E aí, pessoal, tudo beleza? Tô passando aqui bem rápido aí, pra te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações pra ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos... O objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados pra te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes pra você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes pra você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então eu te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. Will Sawyer, interpretado por Dwayne Johnson, é um ex-agente do FBI que perdeu parte de sua perna em uma missão. Ele agora trabalha como consultor de segurança e é chamado para avaliar a segurança do edifício mais alto e tecnologicamente avançado do mundo, chamado The Pearl, em Hong Kong. Arranha-Céu. Coragem Sem Limite é um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Coris Botta em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-Céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha-Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Coris Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-céu, coragem sem limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como duro de matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos arranha-céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha-Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha Céu, Coragem Sem Limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta diversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha Céu, Coragem Sem Limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha Céu Coragem Sem Limite oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha-Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha Céu, Coragem Sem Limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha Céu, Coragem Sem Limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-Céu Coragem Sem Limite oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha-Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-Céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha-Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como duro de matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta diversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos arranha-céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Coris Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta diversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha Céu Coragem Sem Limite oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como duro de matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-Céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha-Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como duro de matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta diversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos arranha-céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Coris Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como duro de matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta diversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha Céu Coragem Sem Limite oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Cores Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos arranha-céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta diversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos arranha-céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Cores Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha Céu, Coragem Sem Limite, é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha Céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Botta, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e AOS motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-Céu Coragem Sem Limite é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como Duro de Matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta adversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-Céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos Arranha-Céus mais desafiadores do mundo. É um filme de ação lançado em 2018, estrelado por Dwayne The Rock Johnson. Will dá seu aval à segurança do prédio, mas eventos inesperados começam a se desenrolar quando um grupo terrorista liderado por Coris Bota, interpretado por Roland Moller, ataca o prédio. O objetivo deles é obter acesso a um sistema de computador no topo do edifício. Um incêndio é iniciado no prédio, deixando a família de Will presa acima do ponto em que o fogo começou. Agora, ele precisa correr contra o tempo para resgatar sua família e impedir os terroristas. Devido ao seu treinamento militar e sua experiência como líder de equipe de resgate, Will utiliza suas habilidades para escalar o prédio em chamas, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Conforme Will avança no prédio, ele descobre uma conspiração mais profunda relacionada ao incêndio e aos motivos dos terroristas. Ele luta contra os elementos, os terroristas e o relógio para salvar sua família e desvendar a trama. Will finalmente chega ao topo do prédio, enfrentando Cores Bota em uma luta intensa. Com coragem e determinação, ele salva sua família e impede os planos dos terroristas, restaurando a ordem e a segurança. Arranha-céu, Coragem Sem Limite é um filme de ação repleto de suspense, cenas de ação empolgantes e uma trama cheia de reviravoltas. Dwayne Johnson entrega uma performance cativante, enquanto seu personagem enfrenta desafios extremos para proteger aqueles que ama e evitar uma ameaça global. Filme apresenta elementos que lembram clássicos do gênero de ação, como duro de matar. Will Sawyer, em muitos aspectos, incorpora o arquétipo do herói resistente e resiliente que enfrenta diversidades incríveis. Um dos pontos centrais do filme é a forte ligação de Will com sua família. Sua esposa, Sarah, interpretada por Neve Campbell, desempenha um papel ativo no enfrentamento dos desafios, tornando-se uma parceira valiosa na luta pela sobrevivência. Arranha-Céu transmite uma mensagem de coragem e determinação diante das adversidades. Will Sawyer personifica a ideia de que a coragem não é a ausência de medo, mas a persistência em enfrentá-lo, mesmo nas situações mais perigosas. O filme termina com uma cena pós-créditos que sugere a possibilidade de novas aventuras para o personagem de Will Sawyer. Isso deixa a porta aberta para potenciais sequências e expansão do universo do filme. Em resumo, Arranha-Céu, coragem sem limite, oferece uma experiência cinematográfica intensa, repleta de ação e suspense, enquanto apresenta um herói carismático enfrentando desafios impossíveis. Com uma mistura de cenas espetaculares e momentos emocionantes, o filme se destaca como uma emocionante aventura de resgate em um dos arranha-céus mais desafiadores do mundo.